As novas pessoas, os jovens de 18 aos 30 anos, não querem ir para a televisão. A televisão não é algo que eles almejam estar para trabalhar, não. Porque há outras formas de eles estarem muito bem financeiramente noutras plataformas e não têm que estar dentro de um grupo de mídia. Porque se tu entras dentro de um grupo de mídia, vais ter chefes, vais ter reuniões, vais ter advogados, vais ter... é uma chatice, é uma chatice. Não podes estar de chineles e de t-shirt a produzir conteúdo. Não dá. Quer dizer, um dia, se calhar, alguém vai ter que lá entrar e dizer assim, não é? Mas no dia em que isso acontecer, acho que o Balsemão anda de rastas, percebes?